Eu estou aqui com as estilistas da Cori, Gisele Nasser e Andréa Ribeiro, que acabaram de apresentar a coleção. Fala um pouquinho, a gente viu uma coleção bem colorida, com contrastes interessantes de tons claros, com os tons mais fortes, os flúos. Fala um pouquinho da construção da coleção e principalmente dessa cartela de cores. É uma coleção de alfaiataria, que é o DNA, o mainstream da Cori, e a gente quis fazer uma coleção de alfaiataria muito leve, com muito movimento e muito confortável. Então, a gente buscou no esporte a inspiração e daí veio essa cartela de cores bem colorida, cores fortes. E também, eu vi as saias pariô, as antigas saias pariô, é uma forma bem interessante e confortável também, de usar saia no verão, que mostra as pernas, mas de uma maneira mais sutil. As saias, a gente até também está apostando muito nesse comprimento mais longuete, que apareceu bastante, e que é uma referência um pouco aos anos 20 e 30, que a gente focou pela história do tênis, que tem um uniforme ali muito bonito, nessas décadas, e as saias mais longuetes vieram dali. Bom, essa entrevista e outras tantas aí que a gente está fazendo com os estilistas aqui no São Paulo Fashion Week, você vê no caras.com.br.